Bom dia, Edson Santana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sete Colinas, bom dia ao David de Oliveira, bom dia ao Fábio Luiz Reis, que está de férias, né? E então, essa manhã maravilhosa de quarta-feira na cidade de Uberaba, vamos falar desse assunto importante do automóvel, que é a mola da sustenção. É, e essas molas, elas têm um papel importante na questão aí do funcionamento do veículo, do deslocamento e na estabilidade, inclusive, né, Nilve? Exatamente, Edson. A gente, quando está no conforto do automóvel, você, dificilmente você lembra que existe molas que vai ali dando a sustentação, né? Fazendo com que o ajuste do amortecedor, com o solo que a gente está trafegando com os veículos, né? Ou seja, com os buracos, lombadas, o asfalto, às vezes, pode estar de má qualidade, o tipo de terreno em geral. As molas que são a retentora dos impactos sofridos pelo amortecedor ali, que faz com que desça a suspensão e suba, e a mola faz esse controle aí pra manter o carro no nível correto. Muito bem. E você sempre prepara dicas aqui, né, ou aqueles cuidados que devem ser tomados e aquilo que deve ser observado em relação aí a esses itens, ô Nilve? É, como você disse muito bem, falando assim, as carroças, a gente via que já existia molas em alguns modelos de carroças de tração animal, né? E pros automóveis também existem três modelos de molas conhecidas. A mola de flexão é que são as com feixe de molas, que são usadas em veículos de carga mais conhecidas nas combis. Hoje tem no veículo, no Uno, no Fiorino, existe também na suspensão dianteira do Fusca, da Brasília, da Variante, que são molas com aquele feixe de molas, né? Tem também as molas de torção, que são também, por exemplo, barras de torção, que estão muito usadas em Picasso. E a maioria dos veículos que a gente conhece são as molas helicoidais, que são as mais conhecidas e que têm a diferença nelas nas extremidades delas, que, às vezes, umas mais grossas, outras mais finas, algumas mais altas, tipo, mais compridas, outras mais curtas, de acordo com a necessidade do veículo. E o que a gente nota, às vezes, sem falar sobre o que ocorre, muitas das vezes, que a gente fica com algumas dúvidas, alguns mitos que acontecem sobre como que acontecem com as molas do nosso carro, né? Então, é sempre analisando e vendo sobre durabilidade e outras coisas mais. Porque a gente vê que algumas pessoas, quando a mola do carro está baixa, uma coisa assim, procura passar o carro em alguma lombada, fala assim, ah, vou passar duas rodas, vou fazendo, mudando a direção do veículo, contorcendo o veículo para passar as outras duas. Acha que isso aí está dando mais qualidade nas molas, alguma coisa assim. Isso é mito. Porque isso aí pode até ocorrer que esteja danificando também a carroceria do automóvel, né? Então, o que a gente deve notar mais, nesse sentido, é que se tiver algum tipo de desgaste, o ideal para a gente analisar, é quando o carro vai ficando baixo, vai perdendo aquela altura natural que a gente percebe, né? E vê que a suspensão, às vezes, quando você passa numa pequena lombada, alguma coisa, já dá uma raspada, faz algum barulho. É a hora de você dar uma analisada, ver com o seu profissional, com o mecânico, que está fazendo uma avaliação. E também, Edson, a gente vê, assim, como importante, as pessoas falam assim, ah, troquei o amortecedor do carro, tem que trocar as molas também? Às vezes, não é sempre o necessário. Às vezes, a durabilidade da mola é maior que a do amortecedor. Às vezes, seja o ideal estar fazendo, na segunda troca do amortecedor, você está fazendo a troca das molas também. Importante também, estar fazendo a análise, porque, em alguns casos, acontece da pessoa simplesmente ver que está baixo, ver alguma coisa, algum barulho diferente, e já faz a substituição das molas. E, às vezes, se você levar num profissional competente, que faça a avaliação correta, às vezes, é só as mangueiras que vai nas extremidades da mola que pode ter soltado. Pode ter algum calço da suspensão que também soltou o calço da mola, que pode ter saído do lugar. É só substituir o calço, substituir a mangueira das molas. E o carro, aquele barulho que estava te incomodando, que estava incomodando quem está no carro, pode estar sumindo com esses simples detalhes que acontecem no nosso veículo. Agora, Onívio, a gente sempre lembra, porque, como você falou no início, as molas, elas são, vamos dizer assim, de alguma forma, resumindo, responsáveis por garantir ali a elevação, manter o carro acima do solo. Agora, um detalhe aí, muita gente mexe na configuração da altura do veículo, corta a mola, aí faz de tudo, e muitas vezes faz isso sem a orientação de um profissional. Isso pode ocasionar, inclusive, acidentes, não é mesmo? É verdade. O seu automóvel vai perder a dirigibilidade normal dele. Então, ele vai perder a estabilidade, vai ficar totalmente diferente do que foi projetado a engenharia original do seu automóvel. Então, a gente não aconselha esse tipo de trabalho, de cortar a mola, deixar mais baixo. Isso não é um aconselhamento normal, como você disse mesmo. Mas você está acostumado com o carro daquele jeito original, você perde isso aí e vai poder ocasionar algum tipo de acidente. Inclusive, às vezes até, se tiver conforme o tipo de alteração, se tiver muito errado, você pode perder até problema de garantias ou mesmo problema de seguro do seu automóvel. Então, é uma dica importante que a gente passa também. E isso que você está falando é fundamental, porque está lidando com a segurança da pessoa que está ali utilizando aquele veículo e até mesmo compartilhando a via com essa pessoa. E ainda até falando dessa questão, a gente sempre lembra, porque muitas vezes a pessoa acaba tendo que fazer a substituição de outras peças que estão sendo danificadas justamente por essas molas não estarem atuando da maneira correta ou terem sido modificadas, né, Onilv? Exatamente. Porque o seu carro vai ficar diferente da maneira original e ele vai... Ele pode até estragar o amortecedor, tem uma fadiga em tempo menor, né. As outras peças também, porque você trabalhava com a mola, com uma quantidade de voltinhas que ela faz ali, a mola helicoidal, ela tem, às vezes, uma altura de 20 centímetros, 30 centímetros. Você vai lá, você corta 20% dela, 25%, 30% da altura dela, você vai sobrecarregar as outras peças da suspensão. Então, automaticamente, pode danificar, sim, pode ter um desgaste prematuro. E, principalmente, o que você disse, né, é a segurança da nossa família que está dentro do carro, é a segurança das nossas vidas que estão dentro do nosso automóvel, para que nós vamos querer colocar isso aí em risco, nosso bem maior, né. Justamente. E, olha, o Onilv está lembrando uma coisa importante aqui, porque muitas vezes você está assim, Ah, mas eu troquei o amortecedor, dia desses, já está batendo, coloquei um amortecedor, bom, mas é porque muitas vezes não foi checado, é justamente, o conjunto de molas automotivas. Isso é importante. Agora, também tem o equipamento correto para fazer essa checagem, né, Onilv? Com certeza. Por isso que as nossas dicas de quarta-feira, que sempre indicamos e falamos, que você leve o seu automóvel para fazer o check-up, fazer uma análise em profissionais competentes. O Belaba tem vários profissionais competentes. Vamos procurar e colocar o nosso carro em perfeita ordem para poder estar trafegando e viajando com segurança. Bom, Onilv, mais alguma observação sobre esse assunto, fica aí o espaço e vamos reforçar. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer esse check-up que você mencionou, dá aquela passadinha aí na River, não é isso? Exatamente. A River tem profissionais especializados para estar fazendo essa manutenção na sua suspensão, como um todo e também, principalmente, no assunto de hoje, que são as molas da suspensão. Aproveitar, Edson, a oportunidade, mandar um abraço para o Lucas, que faz parte da equipe do futebol lá do Jockey Park. Ele é sempre ouvinte da Sete Colinas, está sempre curtindo as dicas aí. É o famoso Lucão, um grande goleiro, parceiro do futebol lá. Um abraço para ele. Maravilha. Um abraço aí para o Lucão. E, ó, para você que está aí, então, ligadinho, acompanhando, pintou aquela dúvida, quer aproveitar para fazer aquele check-up no seu veículo e dar aquela passadinha aí na River, não é isso, Nilson? Está feito o convite. Pode, qualquer necessidade, qualquer dúvida, pode passar que a equipe River está preparada para te atender. E, mais uma vez, falando do nosso telefone, para qualquer dúvida, para você estar fazendo o agendamento, emendamento, 21-03-08-00, na Coronel Joaquim de Oliveira Prata, 574, a Auto Pesos, e no 630, o Auto Center.